Sabe como é né, eu me entreguei pra ela, fiz de tudo por ela, até acho que me apaixonei por ela, mas na realidade eu acho que era coisa de momento, coisa momentânea, que depois de um dia ou outro passa, e não é que passou e foi mais rápido do que eu esperava, sabe o que que nós gosta mesmo? Aí, dinheiro, mulher, barola, whisky, festinha, privado, tem que ter mais de vim Dinheiro, mulher, barola, whisky, festinha, privado, tem que ter mais de vim Arsenal de arma, calibre, alto, poder de fruta, coleção de carro, apelei, comprei de todas as coisas, como eu vou sofrer, se no contato tem várias coisas Eu já peguei, aumenta o nível, que era atriz da Goldilite, ela manda uma foto, galangeia e combinando com a unha, eu já respondo na hidromassagem, mando um vídeo na minha cobertura, logo em sininho dela, manda um áudio Saiba, tô indo, tá eu e mais duas Então pode vir, bebê, que tá liberado na portaria Dinheiro, mulher, barola, whisky, festinha, privado, tem que ter mais de vim Dinheiro, mulher, barola, whisky, festinha, privado, tem que ter mais de vim Descape, entra as mancadas, na ponta da língua travas, meu vulgo é tipo chiclete, senta na bocada Dormir, tem gosto de nada, vivo, faço conteúdo, de tarde é só lazer, mas amo um rolê no trigo Onde encontra as turbinado, onde encontra arrevoado, os otários sempre pato, mas eu que como de graça, seleciona cilindrado, tanque cheio e meu panhão Ai Tiaguinho, é o de sempre Caipirinha de limão, meu horário tá marcado, cunhado, dá um talento, penteado, disfarçado Meu pezinho pigmento, meu gosto é de viver, de curtir, de extravasar Pra quando os filhos crescerem, tem história pra contar Deixar elas escolher, com quem elas querem ficar Eu me quero, faço a média, pro olhar vou te ganhar Vou te colocar, vou te colocar no seu lugar, tá ligado? Toe-dee, åra-tee, ôra-tee, 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 do-dee I-do-dee-do-do, caipirinha de limão, que euän là ilusso Vou te colocar no seu lugar, tá ligado, euili zato na sua cilindrada O que é isso?